Bom dia amigos do Facebook oficial do Rali dos Sertões, tudo bem? Voltei, achei uma conexão relativamente boa aqui, aliás eu vou contar um negócio pra vocês, hein? Essa conexão aqui nos Sertões esse ano tá me tirando o humor, viu? Mas vamos que vamos, vou tentar aí mostrar um pouco pra vocês aí do que nós temos hoje. Hoje é o terceiro dia de prova do Rali dos Sertões, entre posse e Luiz Eduardo Magalhães. Hoje a caravana da competição deixa o estado de Goiás e entra na Bahia. Hoje nós dormiremos em Luiz Eduardo Magalhães, ali aquele polo do agronegócio. Oi Cris, tudo bem? E aí hoje nós vamos entrar na Bahia, aí ó, vamos lá. Vou dar os resultados de ontem, vou sair aqui desse barulho aqui, ó. Ontem o Tunico Maciel venceu novamente uma etapa e está na liderança das motos pela equipe Honda Racing. Foi o primeiro a largar hoje, ele largou às 8 horas da manhã no trecho especial, seguido pelo Gregório Cazellani e o Ricardo Martins. O Gregório também é da equipe Honda Racing, o Gregório e o Ricardinho é da Yamaha. Depois vem o Jean Zevedo e o Mário Marchiori, tá? Fazendo também uma bela prova aí. E agora eu falo ao vivo aqui de posse na largada dos UTVs. Eles já estão se preparando aí pra largar, mas às 9h27, que horas são? Logo mais, larga o Denísio Nascimento e Dali Bossi, lá da especial, às 9h27. Depois seguido pelo Reinaldo Varelli e o Gustavo Grigiovin. Aliás, o Reinaldo Varelli e o Gustavo, eles estão na liderança da categoria UTV, são estreantes da categoria e estão liderando. E depois vem o Enrico Amarante e o Breno Rezende, logo na sequência dos UTVs, tá? Vamos lá falar dos carros? Deixa eu ver quem vai largar aqui nos carros, ó. Os carros são o seguinte, o Christian Baumgart e o Beco Andreotti, eles estão liderando pela equipe V da City, e eles estão liderando a prova e vão largar em primeiro também, seguidos por Silvio de Barros e Rafael Capuani, e depois o Rafael Cassol e o Lélio Júnior com um bug da Giafone, um bug 4x2. Eles estão fazendo uma prova belíssima, estão em terceiro na classificação. Um belo resultado aí para um carro que está estreando no Rali dos Santões, com tração 4x2. E vamos que vamos. Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que horas a galera... Vou falar com o pessoal aqui dos UTVs para a gente bater um papo. Vou falar aqui com as meninas, com a Helena, a Deyama e a Josi. Ó, elas estão se preparando aqui. E aí, Josi? Oi. A Josi saiu correndo ali da casa. Essa parte para a mulher sempre é mais difícil. O banheiro feminino nem sempre está disponível. Josi, você falou que você estava tomando poeira, água gelada nos rios. Como é que está aí a sua experiência nos UTVs? É que eu peguei logo de cara a minha primeira experiência em uma das piores especiais dos Sertões. Mas ontem foi uma delícia, já estou me ambientando. Aí eu estou começando a entender que todo mundo fala que é uma delícia, porque é super estável e é seguro. Chegamos a 145 km por hora ontem, de uma forma muito tranquila. Estou gostando da brincadeira. Gostou? Gostei. Beleza, então, Josi. Boa prova para vocês. E aí, Heleninha? Você está feliz por enquanto? E aí, Ricardo? Só alegria. O primeiro dia foi maravilhoso. Aquele cross country, ser tantas raízes do jeito que eu gosto. Ontem foi velocidade, eu me senti num rali de velocidade, um WRC botando meu TV. Tudo lindo, maravilhoso. A Josi está curtindo a experiência com a TV. Eu já amo essa categoria, então não podia estar melhor. Legal. Valeu, dupla. Boa prova para vocês. Aí, Helena Deyama e a Josi. UTV 222, dupla feminina. A Josi estreando nos UTVs. Correu vários ralis na categoria carros e agora ela estreia aí na categoria que mais cresce esse ano. São 46 UTVs aqui no Rali dos Sertões. E aí? Bom? Beleza? Bom demais. Está com sono? Tensado, né? Cansou já? Não, estou se recuperando. Está certo. Esse é o Bruno Varela, irmão do Rodrigo. Tudo bem aí, Rodrigão? Tudo bem. Boa prova aí para vocês. Valeu. Valeu, cara. Abraço. Abraço aí, Felipe. Valeu, Bruno. Outra dupla aqui. Vamos mostrar agora. Dupla do UTV 239. Tudo bem, cara? Como é que está aí depois de dois dias para o terceiro dia de prova do Rali? É bem feliz. O primeiro dia foi um dia de superação grande. Nós quebramos a nossa suspensão com 40 quilômetros de prova e nós conseguimos terminar a prova. Nós fizemos todo o percurso, 690 quilômetros, com a roda amarrada, quebrada, para não perder nenhum quilômetro dos Sertões. Nós vamos chegar em Fortaleza, cumprimos 100% do roteiro. Mesmo com a perna manca, a gente chegou. É resistência. E ontem foi um dia maravilhoso. Espero que hoje também dê tudo certo. É isso aí. Qual é o nome de vocês? O Ricardo e o... Luciano Bocão. Luciano Bocão e o Ricardo. Um abraço para a galera. Bom dia. Precisa colocar o nome aqui no carro. Está aqui, está aqui. Está aqui. Olha aí o Bocão. Valeu. Boa prova. Grande Rogério. Tudo bem? Tudo na Santa Paz, graças a Deus. Mais um ano aqui, né? Rio de Santo Antônio. Mas a gente vai chegar lá na tua terra, né? Como é uma lagosta lá em Fortaleza? Com certeza. Melhor ainda, voltando para casa, né? Melhor ainda. Minha 18ª participação aqui. É muito bom relembrar isso. Desde o início, lá na Praça Charles Miller. Quando eu larguei 2000. E está por aqui. Bacana. A prova está legal. Divertida. E vamos lá. Melhor ainda que a gente assumiu a liderança na categoria aqui no TV Super Production. Eu sei como isso é tenso. Gostaria disso só no último dia. Mas ver o antes, a ver o que a gente faz até o final. Gostou do ralinho até agora, Rogério? Gostei, gostei. Gostei. Especial. Primeiro dia duríssima. É digna de sertões. Né? Diria assim, com certeza está entre as três especiais mais duras na história dos sertões. A primeira desse ano. Né? E vamos aguardar aí para ver o que é que dá. Valeu, Rogério Almeida. Valeu, Bocão. Aí, ó. Olha o Cláudio aí, o pessoal saindo. Beleza aí? Boa prova, Ricardo. Boa prova para vocês aí. Boa largada. Valeu, Marcelo. Valeu, Cláudio. Valeu. É, largada aqui em posse. Todo mundo se preparando para a terceira etapa. Hoje o Rally dos Sertões deixa o estado de Goiás e vai lá para a Bahia. Nós vamos hoje passar a noite lá em Luiz Eduardo Magalhães, a terra do João Franciose, que, aliás, infelizmente, abandonou o Rally no primeiro dia com problemas de labirintite. Ele preferiu abandonar a prova, uma pena. Ele estava voltando para o Rally depois de participar vários anos nos carros. E aí, ele resolveu desistir porque realmente não estava conseguindo devido a esse probleminha aí de saúde, tá? Mas ele disse que vai voltar. Vai se cuidar e vai voltar. Beleza? Então é isso aí, ó. Eu sou o Ricardo Ribeiro, da assessoria de imprensa do Rally dos Sertões. Uma passadinha aqui para falar com vocês. Como eu já contei aí, a gente está apanhando muito com sinal de celular esse ano. Não sei o que aconteceu, mas está fora da média dos outros anos. Mas vamos que vamos. Vamos tentar mais um dia hoje ou achar uma nova solução para a gente poder mostrar tudo para vocês aí desta grande competição da 26ª edição do Rally dos Sertões. Beleza? Bom, eu volto já já com mais informações ao vivo só para vocês aqui na nossa página. Tchau, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.